Juliette se divertiu horrores no aniversário de Ana Clara, mas que amanheceu de ressaca. A bonita falou que não ia beber mais nunca. Ju foi comemorar o aniversário de 27 anos da apresentadora. Está exausta, mas depois já apareceu-se maquiado para ir trabalhar. Confira e deixe o seu comentário. Bom dia, bom dia. Anotar a placa. Foi. Eu acho que eu vou ficar sem bebê. Oxe, a roupa. Até... Que mês é hoje? Que dia é hoje? Que ano é hoje? Onde é que eu estou, bebê? Aí, foi bebê porque quis. Agora, trabalhar e gravar. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sino. Um enorme abraço e fique com Deus. Amém. 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 Amém.